Música O programa Estrelando de hoje está começando. Hoje o tema do programa é muito especial porque no bloco Aços Estrelas nós vamos falar de um tema chamado vocação. Você sabe qual é a sua vocação? A opção que você fez na vida, você gosta do que está fazendo? Pois é, Cecília Fabiane de Oliveira, que é diretora do Centro Europeu de Santos e também psicóloga, vai tratar desse tema. Não saia daí que o Estrelando só está começando. SICOM, a mão amiga no momento certo. Avenida Conselheiro Neves 472. Telefone 33263083. SICOM.org.br Entrevistada de hoje é Cecília Fabiane de Oliveira. Ela que é psicóloga e tem várias formações. Nós vamos falar de um tema que eu acredito que todo mundo passa uma vez na vida por algum problema, que é a vocação. Ou seja, problema. Problema de se encontrar. Qual é a vocação da qual você nasceu? Muito obrigado, Cecília. A Cecília Mariana, que tem o ascendente no signo de aquário e a lua em peixes. Eu só estou atendendo atualmente aqui os entrevistados, tudo muito sensíveis e tem uma facilidade muito grande de captar as coisas do ser humano, do universo do ser humano. Não é isso, Cecília? É, eu te agradeço de estar fazendo parte do teu programa. E esse negócio eu vou precisar aprender um pouco mais. Não, não, não. Você fica na sua, eu fico na minha. Cecília, a vocação. O sujeito que nasce, ele tem uma vocação para. Como é que a gente alia esta vocação pessoal, essa aptidão, esses interesses da vida dele, natas, natos, e com a vida material? Existe todo um direcionamento para o status, para o que vai fazer a pessoa aparecer, acender na vida. E muitas vezes não tem nada a ver com a vocação dela, natural. Aí eu vou trazer para você por que eu cheguei a esta conclusão. Eu trabalho como terapeuta, trabalhava mais tempo, agora eu não posso trabalhar tanto nesta área como eu amo de paixão, porque eu trouxe o Centro Europeu. Que também tem a ver, óbvio, como tem idiomas e profissões, tem a ver com a questão da vocação. Então uma coisa está ligada ainda muito à outra. A vocação de uma pessoa, ela já vem desde a infância, quando ela desenvolve, enquanto criança, aquilo que ela mais gosta de fazer, com a coisa mais natural do mundo. Tem gente que gosta de desenhar, tem gente que gosta de ler, de saber como todas as coisas funcionam. Então já vai dando um direcionamento. Isso é importante os pais ficarem ligados na criança nessa fase? O tempo inteiro. O tempo inteiro. Porque assim, toda vocação tem o processo do amor. O processo do amor tem como eu vou desenvolver amor pelo meu próximo. O que o mercado está querendo? Eu estou levando para esse caminho, para você entender assim, a vocação é como servir ao próximo da melhor maneira. Eu deveria estar sendo educado com essa acuidade dos meus pais, observando para que eu dou para justamente eu desenvolver em mim o amor ao próximo. Como é que eu posso ser um médico ou um advogado, realmente querer ajudar as pessoas, se eu não gosto do próximo, se eu não sei nem que eu preciso gostar do próximo, se o próximo mais próximo já é meu inimigo, como eu posso me desenvolver na minha vocação, que é exatamente aquilo que vai fazer eu me desenvolver como outra pessoa e realmente desenvolver amor, amar. Cecília, mas o que conta hoje é o dinheiro, mas existe também a pressão da família, não é? Essa pressão sempre existiu. A família se direcionando. Essa pressão sempre existiu. Quando eu fui fazer psicosomática, era interessante que a gente descobre que toda doença é muito aliada à ética e à moral vingente. Se a ética e moral vingente hoje é ter dinheiro, ter apartamento, ter tudo, não é espiritualizado, espiritualizado não quer dizer religião, né? Quer dizer como é que eu estou perante o outro ser humano, que eu vim aqui para interagir, não é verdade? E se a ideia é eu ter, como é que eu posso ter um mundo melhor, uma vocação onde eu possa realmente servir ao próximo com liberdade? Pois é, mas como é que fica? A vocação, só um instante, a vocação faz com que a gente sirva sem se sentir escravo. E se você parar para pensar, a escuta que você tem das pessoas hoje, elas são escravas do trabalho. Como eu posso desenvolver o amor em mim, o amor, o próximo, se eu estou te servindo com a escravidão? Tem mais perguntas para te fazer, vou deixar para o segundo bloco, tá bem? Tá bom. Não saia daí, a gente volta já já. Mãos constroem, destroem, como também sinalizam a insatisfação e até mesmo a dúvida. Por isso, quando se fala em viver em condomínio, é necessário viver em boas mãos. O SICOM há mais de 20 anos oferece cursos, palestras e orientações jurídicas para questões condominiais. SICOM, a mão amiga no momento certo. Avenida Conselheiro Neves, 472. Telefone 33263083. SICOM.org.br Voltamos no segundo bloco, nós estamos gravando aqui no Centro Europeu de Santos e a minha entrevistada é Cecília Fabiane de Oliveira. Nós estamos falando sobre vocação. Cecília, você não acha muito cedo, 17, 18, 19 anos, uma pessoa ter que fazer opção para uma carreira que vai levar quase que a vida inteira dela e ocupar muitas horas do dia? A melhor formação seria aquela que a gente escuta os pais comentando, falar assim, ah, meu filho começa tudo e não termina nada. E é para começar tudo e não termina nada, porque ele precisa se ver naquilo que ele está fazendo. Ele precisa de um tempo de experiência. Nós temos, minha avó está com 100 anos, aí eu brinco com minhas filhas dizendo, nós temos até os 100 anos para aprender o que você quer ser. Muita gente faz cursos, faculdades, mas não faz uma só. E não é à toa. É porque nós estamos nos completando enquanto ser humano, para que não precisa ter uma profissão. Isso é uma mentalidade, é uma ideia que se faz. Quando, na verdade, o que nós precisávamos não é começar a escolher já a faculdade, mas é começar o jovem que quer trabalho, o jovem que quer ter dinheiro, o jovem que quer ter autonomia e independência. E tudo isso, o que vem junto é a responsabilidade. Eu vou te falar um pouco do Centro Europeu. O que me trouxe, o que fez eu ter a ideia. Então, o Centro Europeu, quando ele veio, o que me deixou feliz foi encontrar um lugar, foi uma escola que tivesse um curto tempo de parte teórica e prática, porque todos os cursos são no máximo um ano, e que tivesse bastante prática. Cecília, a quem tem mais dúvida na hora de fazer uma vocação de escolha profissional, o homem ou a mulher? Eu não consigo trabalhar homem e mulher. Eu consigo trabalhar que nós não somos preparados para escolhas. Entendi. Tudo é muito pronto. Tudo passa longe de eu saber como eu sou, quem eu sou, e está sendo muito pouco valorizado, vamos colocar assim. Na escola, eu estou sempre muito próximo das minhas filhas na escuta. Então, eu vejo que tem gente, assim, bárbara para cinema, bárbara para fotografia, mas na escola não se tem essa mentalidade. Isso desde pequenininho. Em casa, também, vê o pai e a mãe trabalhando. Como é que eu posso escolher uma profissão bacana, se eu escuto meu pai e minha mãe voltar para casa cansado, dizendo que é um saco aquilo que ele faz? Eu não tenho a liberdade de estar servindo o próximo. E as pessoas, assim, como elas não estão no sentido de perceber, ser, elas nem percebem que elas são muito exemplo para os filhos. E o único exemplo que a gente, sem consciência, não há consciência, não tem um consciência, tomam como consciência para poder mudar, é, de repente, a gente está vendo que as pessoas não gostam mais de trabalhar. Elas não querem servir ninguém. Como você vê Santos nesse período dessa crescente, dessa retomada, do turismo, do imobiliário? Olha, tem bastante serviço para quem quiser. Tem muito o que fazer. A região, são muitas coisas. No comércio exterior, que nós temos aqui, no turismo, está em expansão. Nós vamos receber muita gente de fora agora na Copa. Precisamos de muita gente e capacitar. Tem muitos cursos de capacitação pela cidade inteira, dentro de hotelaria, do turismo. Existem pequenos recursos na parte de línguas, para taxistas, para garções. E isso o Centro Europeu oferece? Sim. Os cursos de cinema, o curso de formação de idiomas. Isso é, de formação de idiomas, deixa eu, eu tenho que contar, porque de vez em quando são tantos que eu tenho. O alemão, o inglês. O alemão, o italiano, o inglês, o espanhol e o francês. São cinco que são da Europa. Aí, depois, enquanto profissões, nós estamos tendo design de moda, design de interior, fotografia, cinema, marketing online, comércio exterior, deixa eu ver se eu esqueci, deve ter, sommelier. Sommelier. Deve ter esquecido mais alguma coisa. Não tem problema, vai estar no site aqui na tela, a pessoa pode acessar através do site. Todos eles já vigorando, todos eles vão começar. As línguas são interessantes porque é assim, tem o regular, o semi e o intensivo. Então, a pessoa pergunta, quanto tempo eu tenho para fazer e tal. O regular é o que toda escola oferece. Mas se eu quero dar um andamento mais rápido, eu posso fazer o semi, que são duas horas e meia, duas vezes por semana. Ou eu posso fazer o intensivo, que são cinco horas, todos os dias. Então, enxuga bastante. O tempo que a pessoa vai fazer a língua, aí vai depender do que ela precisa e o que ela quer. O que ela se sente motivada. Só que entendendo bem, assim, ninguém faz mágica. Tudo na vida a gente tem que conquistar. E tudo na vida a gente tem que se ver fazendo. Então, pode ser que eu esteja querendo o intensivo, mas eu não consiga aprender o intensivo. Então, eu tento um outro módulo. E o intensivo são geralmente dados nas férias para que a pessoa realmente possa se dedicar a algo que para ela faz sentido. Se você gostou de um comentário que você fez, que para Santos nós temos um mercado que está bastante oportuno, está bastante vasto, atualmente. Deixe uma mensagem final para o nosso telespectador sobre realmente a vocação. Eu penso assim, faça uma reflexão. Refletir, literalmente. A gente reflete na vida aquilo que nós somos. Se a gente não reflete, a gente só passa em frente, vira a papagaia e a gente está fazendo o mesmo que todo mundo. Nós viemos em alguns momentos sermos únicos. E para isso eu preciso de, literalmente, uma reflexão. Refletir-me. Parar. Parar de estar no mundo com tanta informação para ter a minha própria informação de como eu era na infância, o que eu gostava de fazer, o que eu faço que me dá prazer e eu tenho vontade de passar para o próximo com facilidade. O que eu faço que faz sentido para mim. Ok. Querida, muito obrigado. Viu? Muito obrigado. Eu que agradeço você. Saia daí, a gente volta já já. Seu sonho agora é realidade. No dia da noiva do Valentina Body Hair, você recebe diversos tratamentos para que essa data seja ainda mais inesquecível. Banho de ofurô e massagem relaxante. Penteado e maquiagem. Coffee break com champanhe e tudo de melhor que só o Valentina Body Hair pode proporcionar a você. O tratamento dos seus sonhos você só encontra no dia da noiva do Valentina Body Hair. O programa Estelando de hoje está terminando. Espero que vocês tenham gostado da entrevista que foi muito esclarecedora. E aqui vai uma mensagem de Jung para vocês. Na análise final, só contamos para alguma coisa por causa do essencial que encarnamos. E se não encarnamos isso, a vida é desperdiçada. Uma boa semana a todos. SICOM, a mão amiga no momento certo. Avenida Conselheiro Neves 472. Telefone 33263083. SICOM.org.br